Alô? Oi Sandro, sou eu, me perdoa, vai Apaguei o seu telefone da minha agenda Eu não quero mais ouvir falar nada de você Aquilo que você me fez, nunca mais eu vou esquecer Fiz amor, nunca mais Você aceitou, um tiro solteiro sem jeito Senti explodindo no peito, a força atrativa do amor Quando eu te vi, agarrada com aquele homem Eu chorei murmurando o seu nome Meu peito quase que explodiu Entrei em meu carro, saí desgovernado sem direção Quase entro na contramão, por redor isou eu ainda te vi Não liga pra mim, por favor esquece meu nome Não liga mais pro meu telefone Ana Paula, eu já te esqueci Não liga mais pro meu telefone Ana Paula, eu já te esqueci Apaguei o seu telefone da minha agenda Eu não quero mais ouvir falar nada de você Aquilo que você me fez, nunca mais eu vou esquecer Fiz amor, nunca mais Você aceitou, um tiro solteiro sem jeito Senti explodindo no peito, a força atrativa do amor Quando eu te vi, agarrada com aquele homem Eu chorei, eu chorei murmurando o seu nome Meu peito quase que explodiu Entrei em meu carro, saí desgovernado sem direção Quase entro na contramão, por redor isou eu ainda te vi Não liga pra mim, por favor esquece meu nome Não liga mais pro meu telefone Ana Paula, eu já te esqueci Não liga mais pro meu telefone Ana Paula, eu já te esqueci Eu já te esqueci